Olá, professoras e professores da Rede Municipal de São Paulo. Eu sou a professora Diana Navas e estou muito feliz em poder estar aqui em contato com vocês novamente e hoje para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o Clube de Leitura dos ODS. Inicialmente, o que são os ODS? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Organização das Nações Unidas, são um conjunto de metas globais que foram estabelecidas para abordar desafios socioeconômicos, ambientais e de governança, buscando um mundo mais justo, mais igualitário e mais sustentável até 2030. E quando nós ouvimos sobre esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, muitos se perguntam qual o papel da literatura na promoção e no entendimento desses objetivos. Quer dizer, qual é o papel que a literatura pode desempenhar em relação a eles? Bom, inicialmente, eu posso dizer que a literatura tem um papel muito importante na promoção e no entendimento desses objetivos por diferentes razões. A primeira delas diz respeito à conscientização e educação. Isso porque a literatura pode ser uma ferramenta poderosa para educar e conscientizar as pessoas sobre os desafios globais abordados pelos ODS, como pobreza, fome, desigualdade, mudança climática, entre tantos outros, livros, sejam prosa, poesias ou outras formas de expressão literária, podem, sem dúvida, ilustrar essas realidades que estão sendo enfrentadas por diferentes comunidades ao redor do mundo, possibilitando que nós nos conscientizemos em torno delas. O segundo ponto diz respeito à empatia e conexão. A literatura tem o poder de criar empatia ao permitir que os leitores se coloquem no lugar de personagens que vivenciam situações específicas relacionadas aos ODS. Isso, sem dúvida, também pode inspirar ações e mudanças de comportamento no mundo real. Ler literatura também promove a crítica e a reflexão. Através da leitura literária, é possível analisar criticamente as políticas, práticas e estruturas que impactam a capacidade de alcançar os ODS. A literatura, como nós sabemos, muitas vezes questiona e desafia as normas sociais, econômicas e políticas, incentivando, desta forma, uma reflexão profunda sobre questões de sustentabilidade e de desenvolvimento. Além disso, a leitura literária promove a inovação e a imaginação. Como nós sabemos, a leitura de obras literárias estimula a inovação ao apresentar visões alternativas e futurísticas de sociedades sustentáveis. Autores de ficção científica, por exemplo, têm explorado esses cenários utópicos, distópicos e que refletem preocupações e aspirações que estão diretamente relacionadas aos ODS. Além disso, a literatura, por meio dos escritores, poetas e artistas, tem sido uma ferramenta, uma plataforma utilizada para se advogar pelos ODS e mobilizar ações em prol de um desenvolvimento mais sustentável. Ou seja, a literatura, nesse sentido, pode inspirar movimentos sociais, campanhas de conscientização, inclusive iniciativas de mudança social. Como vocês podem perceber, a literatura desempenha um papel crucial nessa promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, atuando como um meio de conscientização, educação, reflexão, inovação e mesmo de mobilização em relação às questões globais de sustentabilidade e de desenvolvimento. Eu agradeço muito a atenção de vocês e convido todos para conhecerem e explorarem o acervo presente nas escolas destinado ao Clube de Leitura dos ODS. Um grande abraço a todos e até breve!